Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Gol da Copa Gril, Eduardo Jabá vai para a rede, contra-ataque gigantesco do time rondonense, saída de bola rápida Eduardo Jabá é o nome da alegria, ganhou do Cabreúva, bateu na saída do Veloso, empurrou 100 chances para o goleiro adversário profundo da rede Abre o placar do time da casa, logo no início da partida Gustavo Vive grande fase Eduardo Jabá, primeiro ataque da Copa Gril, desceu pela direita Conseguiu receber duel em condições, tocou com categoria na saída do Veloso, está na frente a Copa Gril Vai lá o Renan para fazer a defesa Duel, para Biel O Jabá, que lance do Jabá, linda finta, bateu para o gol Gol da Copa Gril, Eduardo Jabá, uma verdadeira pintura do Camisa, tolerante e pintura do Jabá, lindo lance Um golaço antológico que fez o Eduardo Jabá, Gustavo Pode encomendar a placa Douglas, um dos gols mais bonitos que o Vinácio Nebraga já presenciou Torcida em festa aqui em Marechá Rondon, deu um chapéuzinho desconcertante no quequer Na frente do Veloso com muita tranquilidade e colocou por baixo, 2 a 0, 2 do Jabá Aí para você é o lance do Eduardo Jabá, chapelou para cima do adversário, partiu no contra-ataque, bateu na saída do Veloso Empurrou para o fundo da rede, um verdadeiro golaço, uma obra-prima do Jabá Com imagens na quadra agora para você do gol do Jabá O Gabriel saiu jogando com o Renan, foi trocando passes no sistema defensivo A bola chegou para o Eduardo Jabá, que deu essa linda finta para cima do adversário e bateu na saída do goleiro Gabrielzinho achou o passe, boa jogada da Inteli, para o gol Gol! Da Inteli, que quer camisa 11, vai para a rede O artinheiro tem faro do gol, jogadaça trabalhada da equipe da Inteli, o passe do Gabrielzinho De primeira, bola cruzada, o quequer chegou empurrando para o fundo da rede Só teve o trabalho de cutucar, Gustavo Excelente troca de passes agora no goleiro linha da Inteli A bola chegou na linha de fundo até o Fernandinho De primeira viu muito bem posicionado o quequer Matador na segunda trava, mandou para a rede Desconta a Inteli, 2 minutos para buscar, 2 a 1 com a gril Tchau, tchau!